Música Agora eu já me encontro aqui agora com a Flor do SBT Flor, tudo bem com você, Flor? Tô bem, gente. Eu não consigo olhar para as pessoas, os olhos, tudo bom? Olha as lojas, gente. Espera aí que eu vou virar aqui, ó. Flor? Olha que lindo. Beleza, beleza? Tudo bom, meu amor? Ô, prazer ter você aqui na cidade de Antiga. Prazer é meu, viu? A gente tá gravando aqui pro canal do Wagner Colorido no YouTube, tá legal? Manda o Wagner... Wagner Colorido, Wagner. Wagner Colorido. Beijo, viu Wagner? Ó, fica à vontade, sinta como você estivesse em sua casa aqui na cidade de Antiga, tá bom? Tô falando pro canal do Wagner Colorido. É isso aí, pessoal. Ele tá filmando, olha lá. Ó, Flor, um abraço, fica à vontade e compre bastante e volte sempre, ok? Pode deixar, vou me acabar. Valeu, Flor. Beijo, beijo. Pessoal, aí nós falamos aqui pro canal do Wagner Colorido com a Flor. Ah, Flor do SBT. Acabamos de falar com a Flor. Muito bem. Eu já encontro também com o meu amigo Sarney por aqui também, Sarney. É um prazer mesmo ter você aqui, ó. Pessoal, entre aí no canal do Sarney e Marques, compartilhe, mete o dedo no like e deixe um comentário lá pro Sarney e Marques. Segue a gente no Instagram, o underline. Segue aí o meu link de contato, nem o botão por aí. Que cor que você tem? Gente, me ajuda a escolher. Fim de caramelo. Fim de caramelo verde. A verde, verde, deixa meu olho mais claro. É maravilhoso, né? Já, já, eu vou... Segurei. Pode tirar. Não, pode parar agora. Vamos fazer foto. Valeu, hein? Obrigado, Flor. Tchau, gente. Obrigado. Foto sempre será um prazer ter você aqui. E sucesso no canal, viu Wagner? Obrigado, muito obrigado. Obrigado ao meu querido aí também. Adorei o nome, Wagner Colorido. Wagner Colorido. No Instagram, o underline Wagner Colorido. Underline Wagner Colorido no Instagram. Ó, curtam, compartilhem. Mesmo se quiser, o dislike também da Engajamento. Porque esse dog está assistindo. Por favor, é. E também segue o Sarney Marques na TV NET ali. É verdade. Meu grande amigo Sarney Marques, falou? Um abraço, meus queridos. Flor. Beijo. Tudo de bom. Um ótimo e excelente final de semana. Você também, meu amor. Valeu, valeu. Quer vir aqui na frente da loja? Vamos lá na frente da loja? Que eu vou postar aqui. Ah, já foi no Stories. Um abraço. 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 Tchau. 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 Tchau.